Música Salvar a relação Mas não tornava certo Eu te perdi Se você achou melhor Passei com a decisão Mas lembro da lembrança Tudo que a gente viveu até aqui Você é uma hora Desenvolvido ainda não quer Não vou desistir Espeito resíduo No meio de segurança Mas tem a esperança que vai refletir Que no verdade o amor Que eu te dou Ninguém mais conseguirá Você pode até tentar Mas quando você não dá Vou clavar nos braços Não podendo eu te amar Você vai morar Desenvolvido ainda não quer Não vou desistir Espeito resíduo No meio de segurança Mas tem a esperança Me quer refletir Que no verdade o amor Eu não tenho que ir Não vou desistir Você pode até tentar Mas quando você não dá Eu contava no seu braço Eu não vou te chamar E eu não vou desistir E eu não arrependei Salvar a relação Mas tudo vai dar certo Mas tudo vai dar certo E te perdi Se assim achou melhor Se assim achou melhor Eu aceito a decisão Se assim achou melhor Eu aceito a decisão Eu aceito a decisão Eu aceito a decisão Eu aceito a decisão Mas tudo vai dar certo Eu aceito a decisão Eu aceito a decisão Eu aceito a decisão Eu aceito a decisão A boca para os meus braços, e eu não vou chamar E eu não vou chamar A boca para os meus braços, e eu não vou chamar E eu não vou chamar